Deste Gatinhos e Dança é um programa esquisito E nós com um vídeo bem divertido Mas pode não ser o que a série requer Da nossa forma, não como ele quer Ser como querem ser, tu tens de deixar Encontrar uma canção que queiram cantar Por como estava voltando atrás É o que um amigo faz Sei muito bem que ele é diferente de mim Mas é por isso que é incrível, já vi Seja vampiro, mãe, ele pode ser O que ele muito bem quiser Ser como querem ser, tens de deixar Sendo como são, ajuda a virar Ajuda a recar, eleva o rapaz É o que um amigo faz Vampirina, de segunda a sexta, no Disney Junior Carrega no ecrã para mais vídeos E sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.